negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado link no comentário fixado Baby Doge finalmente listada na Binance e agora o que que vai acontecer com essa moeda será que agora explode agora Baby Doge vai para lua vai deixar um monte de gente milionária é isso que eu vou tentar responder nesse vídeo ver se a Baby Doge tá boa para comprar ainda ou está na hora de vender e a Baby Doge foi listada junto com outras duas moedas a Neiro e aqui a Turbo se você quiser que eu faço vídeo sobre essas moedas comenta abaixo que se você engajar bastante eu vou fazer também vídeos sobre essas duas moedas para gente ver se essas duas também tem potencial aqui era uma notícia muito esperada por todos mas veio aí uns dois anos atrasado nessa notícia todo mundo esperava isso no ciclo passado a Binance na minha opinião errou bastante no time era para ter listado no ciclo passado Baby Doge ia ser a maior meme coin em valorização no ciclo passado se isso acontecesse minha opinião tava todo mundo falando de Baby Doge comunidade todo mundo em cima nessa listagem não aconteceu a Binance realmente errou muito no time perderam muita grana eles podiam ter feito milhões em taxas aí com a Baby Doge mas aconteceu finalmente é isso que importa e no gráfico dá para ver aqui que a Baby Doge ainda tá longe dos seus antigos topos né então dá para subir bastante ainda é um gráfico bem interessante até né um topo maior depois um topo menor aqui depois um topo menor aqui e vai que esse aqui é um novo topo né Olha como é que ela vai fazendo topos cada vez menores não tá conseguindo aí romper os seus antigos topos a Baby Doge graficamente tá até fácil aí para operar ela tá com suportes e resistências muito claros aí no gráfico essa região que ela ficou por um bom tempo aqui né em 2023 ela passou por um longo período nessa região e agora também em entre julho e agosto também muito tempo nessa região de preço dá para ver que é um suporte muito forte aqui para Baby Doge que segurou o preço isso aqui atrás antes de explodir ela lateralizou por um longo período aqui antes disso de explodir de novo depois lateralizou um pouquinho aqui é ainda antes de explodir de novo então região interessante aqui quem foi plantando aqui nessa região já conseguiu colher uma alta muito interessante aqui na Baby Doge ela tava numa região de demanda de compra muito boa então quem acreditava na moeda tinha essa região aqui muito boa para poder comprar Baby Doge e já teria colhido aí uns 200% provavelmente né Esse é o poder de uma simples análise gráfica no mercado cripto né E essa análise de regiões de demanda de compra isso aí eu já fiz um vídeo não te mostrando o vídeo que vai mudar o seu jogo você vai ganhar muita grana no mercado quando você entender é aonde você tem que comprar onde é uma região interessante né de risco retorno para você comprar e lucrar bastante e regiões de venda também então vou deixar aí quando acabar esse vídeo logo na sequência já vai entrar esse vídeo só você clicar que você já consegue ver esse vídeo eu também vou deixar no comentário fixado que com certeza vale muito a pena então Baby Doge nesse momento minha opinião não é hora de comprar até porque a moeda esticou mais de 100% né com essa listagem agora já tá devolvendo tá corrigindo bastante esse é o gráfico diário né então quem tava operando long aqui né apostando na alta alavancado muita gente com certeza foi liquidado ou foi estopado aí então você tem que tomar muito cuidado também é na hora de alavancar regiões de venda tá muito claro tem essa região antiga aqui da Baby Doge desse antigo topo dela que ela depois voltou a cair e justamente essa região também uma região de de venda aqui nesse momento né nesse último topo que ela fez antes de corrigir também e não tá tão longe né então se a Baby Doge atingir essa região aqui no gráfico você já pode colocar uma ordem de venda pode garantir um lucro e e dá para ver que essa própria região que ela tava agora também era uma região de resistência bem forte aqui também a Baby Doge tentou romper por três vezes aqui em 2024 e não conseguiu e tá corrigindo esse movimento então quanto mais próximo você comprar desse suporte aqui no gráfico diário melhor se você quer entrar num DCA mão leve porque a moeda pode corrigir esse movimento inteiro aqui agora eu acho que a primeira listagem na Bairros conforme eu falei foi um time ruim se a Bairros tivesse listado naquele momento de euforia com a Baby Doge ela teria ganhado milhões em taxa porque tava todo mundo ali falando de Baby Doge todo mundo comprando Baby Doge e seria um momento perfeito aí para Baby Doge explodir alcançar um topo ainda maior do que esse aqui que ela alcançou mas só da Baby Doge tá conseguindo fazer esses pumps de vez em quando aqui sendo uma meme coin de ciclo passado isso aqui é muito bom mostra a força a força da comunidade da Baby Doge mostra que a comunidade segue engajada se você for olhar algumas outras memes memes que não são desse ciclo você vai ver que muitas delas estão estagnadas a própria Doge inclusive eu vou fazer um vídeo falando que a Baby Doge tem um risco retorno melhor que a Doge por exemplo para esse ciclo então a Doge é uma meme de ciclo passado que não tá saindo do lugar e a Baby Doge tem mostrado a sua força força da comunidade da do Baby Doge muito grande não foi suficiente para ela romper esse topo histórico anterior na minha opinião nem vai romper mas depois do que aconteceu com a pep você não pode duvidar de absolutamente nada nesse mercado de meme coins pode ser sim que rompa tá igual aconteceu com a pep foi algo realmente bizarro vou até tentar achar um gráfico mais antigo da pep aqui no momento os da Gates são os mais antigos dá para ver aqui que a pep de fato ela teve grandes correções mas continuou aí a sua subida algo realmente impressionante que aconteceu com a pep pode acontecer com a Baby Doge também e caso nesse preço atual tá importante frisar que talvez quando você tá assistindo esse vídeo o preço tá diferente mas nesse preço atual vamos ver quanto que você poderia ganhar tá e lógico igual falei quanto mais próximo você comprar do suporte melhor o seu risco retorno seu resultado pode ser muito bom aí também então Baby Doge aí tá cerca de 232 por cento do seu topo anterior bem melhor que muito altcoin fundamentada como a própria Polkadot a Polkadot está mais de 1000 por cento longe do topo anterior então risco retorno aí interessante aí para Baby Doge também é tem duas regiões aqui bem fortes de três na verdade regiões bem fortes de venda aqui é para Baby Doge resistências importantes se ela voltar para o topo histórico anterior mais de 200% acredito que não volte mas também não duvidaria tá talvez nesse topo anterior aqui ela volte sim a Baby Doge acho bem possível mas esse outro aqui antigo na época da euforia bem grande ali de 2022 acho muito complicado mas é uma meme coin com um bom risco retorno é uma meme coin ainda pequena se for comparar com a própria pep com a shiba com a doge então para quem curte aí especular em meme coins pode fazer sentido fazer uma fezinha aí na Baby Doge lembrando que isso não é recomendação nem de compra nem de venda até porque eu não tenho mais Baby Doge já vendi todas as minhas no ciclo passado anterior e não pretendo recomprar estou em outras memes para esse ciclo mas entendo sim a tese de quem acredita ainda na Baby Doge pode sim fazer sentido mas agora com a listagem na Binance meio que não tem muito mais coisas interessantes aí para Baby Doge novidades que podem acontecer então realmente eles vão ter que fazer alguma coisa aí fora do comum ou ter uma demanda de compra um é um movimento muito forte da comunidade para voltar para o topo histórico anterior mas não acredito aí que seja possível e para ver exatamente né tanto com a Baby Doge quanto qualquer outra moeda que você quer comprar para ver se está numa região legal de compra ou de venda vou deixar aí logo na sequência o vídeo é só você clicar e você vai ver exatamente essa estratégia aqui de regiões de demanda de compra e de venda para para nunca mais comprar e vender errado no mercado cripto